Falando em Ana, cadê a outra Ana, hein? This meeting is being recorded. Eu acho que a Ana tá com o mesmo problema de ontem. Acho que por isso que ela também não foi ontem. Pode ser isso. Mas eu falei com ela rapidinho. Ela tava mais animadinha? Não sei. Então, deve tá vindo. Ela tem... Se eu não me engano, ela tem aula um pouquinho antes desse horário. É verdade. Ela tá aqui embaixo. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui? Ana, liga a câmera hoje. E a Ana. Acho que ela acabou de entrar. E acabou de cair. Não voltou. Então tá. Boa noite, Edival. Eu pedi o Leonardo. Olá. Michael. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite. Então, vamos lá. Oi, Edival. Boa noite. Eu mandei agora pra quem é de fora do estado, né? Mandei. Acabei de mandar o filme de ontem, o Raya 4. E hoje nós vamos falar sobre o Massacre na Festa do Pichama. Eu vou fazer o quê? Tá. Eu vou dar um contexto. Peraí. A ver. Eu vou dar um contexto geral, assim, do cinema de... Ai, gente. Cadê? No cinema de horror. Terror. Sei lá. Ah, ele tá bebendo cerveja. Ai. Quando não esfrega um X na minha cara. Agora esfrega uma cerveja geladinha. Eu posso botar numa caneca. Eu tenho uma má notícia pra tirar. Deixar mais confortável. Eu tenho uma má notícia pra tirar. Eu pedi o X. Um hambúrguer, porque o X eu comi ontem. Ah, é. Ontem a gente comeu o X. Só lamento pra vocês que não vão. Perderam de tomar refrigerante, porque ninguém bebe aqui. Mas, em compensação, fumar muito cigarro, ativo e passivamente. E comer X. Perderam a nossa digníssima companhia. É a melhor atividade extracurricular possível. Eu adorei. Com certeza. É. Com certeza. Eu também acho. Acho que a gente tinha que fazer isso mais vezes, inclusive. Pra quem é de fora do estado, eu sinto muito. Pra quem é fora do estado, pode, então, beber durante essa aula. Exatamente. Então, o Léo tá fora da cogitação, porque ele não é de fora do estado. Não, não pode. Léo tem que ser terça. Tudo bem. Mas eu represento aqui quem não é. Então, tá. Ai, gente. Então, vamos começar. Vamos falar um pouquinho de cinema de horror e depois entrar mais no Massacre da Festa do Pijama, que é um filme que eu gosto muito. Eu já falei pra vocês, né? Eu só botei filme que eu gosto. Definições, então. Mas definições, assim, bem básicas e bem incompletas. Porque, assim, é gigante o negócio do rolê do cinema de terror, horror, enfim. Esses paranauês todos aí. Mas... Ué, anotei? Peraí. Anotei. O cinema de... Os filmes de terror, o gênero terror, horror... Tem gente que faz diferença. Eu não vejo muito sentido em fazer a diferença entre terror e horror, até porque já tem muito subgênero que chama, né? Então, o cinema de horror, terror, ele tem vários subgêneros. Os principais estão aqui, digamos, aqui, assim. Mas eu queria falar, assim, bem ampaçã, pra não adentrar, porque isso já seria uma outra aula e já vai ficar mais ou menos que de ideia, pro próximo Escola de Cinéfilo, se tiver, né? É de eu colocar uns diálogos, que chama. Não sei se alguém já ouviu falar. Cinema diálogo. São filmes de horror, terror, italianos. E, assim, lindos. A maioria deles, assim. A gente tem como, talvez, o principal expoente dos diálogos, o Mário Bava, que chama. Ó, a Ana já vai pesquisar. Pesquisa aí os filmes do Mário Bava. São muito bons. Então, eles têm toda uma estética própria e é do cinema italiano, assim. São filmes muito lindos, as cores. Ai, o Mário Bava, mas eu não posso esquecer, assim, que eu acho que ele fica um pouquinho fora do diálogo, mas ele fez alguns diálogos, que é o... Que tem a filha... Meu Deus. Dário Argento. Ai, eu tô lembrando agora. Ai, o Andrew até mudou o fundo pra diálogo. Aquilo ali é um filme diálogo. É esse típico de cor. Eu acho que até o Suspírito tá no... Acertei? Mas, ah, viu só? Por isso que eu sou professora. Ali, ó, só pelos lustros eu acertei o negócio. Ah, agora ainda bem que tá gravado aqui. Já que ninguém grava. Enfim. Falando em gravar, tá gravando, né, tá? Tinha que tá gravando isso. Então, Mário Bava e Dário Argento, assim, apesar do Dário Argento tá mais pelo gore, que a gente vai ver, assim, uma coisa mais gráfica, mas ele tem alguns diálogos. Tem um que é a pluma, não sei do que, não sei do que, do cristal. É um nome gigante. E que esse é bem diálogo. Então, a gente tem esses subgêneros no gênero de horror. E os mais... Talvez o mais conhecido seja o slasher, né? Que também muitos vão chamar de filmes B, que são filmes sangrentos, em sua grande maioria, e que contam como personagem principal, entre aspas, né? Porque o antagonista, um serial killer, né? E aí, a gente tem um exemplo, que talvez seja um dos mais famosos, que é o Massacre da Serra Elétrica, do Toby Hopper, de 74. E aí, a gente tem vários, né? Halloween, Massacre da Serra Elétrica, Jason... Não, Jason é o Sexta-feira 13. Enfim, vários exemplar desses estilos. E também a gente tem o gore. O gore é interessante que não necessariamente... O gore precisa estar dentro do cinema de terror. Apesar que, na sua maioria, são filmes de horror e terror porque eles exploram, eles estão centrados nas representações gráficas de sangue e violência. Então, é muito explícito o sangue. É muito explícita a violência. E é interessante da gente pensar que o termo gore, ele também é conhecido como slapter. Um pouquinho diferente do slasher. E o termo foi cunhado... Ai, cadê? Bora passar. E o cinema, esse cinema splatter, foi cunhado pelo Jorge Romero para descrever o filme Down of the Dead, né? Que é o... Não, o... Despertar dos Mortos. Eu, Despertar dos Mortos? Acho que é. De 78. Que é um filme de zumbi. E é engraçado, assim, porque é um filme... É um filme de zumbi. É um filme, sim, gráfico, né? Porque tem os zumbis atacando ali. Mas não chega a ter o tão gráfico do sangue. Ele não é tão explícito como os gores atuais, assim. Um exemplo de gore culte é o próprio desejo e obsessão da Claire Denis, né? A Claire Denis faz um cinema bem mais... Bem fora da estética, horror, terror. Mas nesse filme, propriamente, ela usa um pouquinho o gore, porque é um filme de canibalismo. Então, vejam, né? São temas que exploram essa coisa do corpo, do corporal, do físico. E esse termo acabou sendo cunhado pelo Romero, que descreveu o próprio filme como um cinema de splatter. E é engraçado, e os críticos dizem... Falam toda a questão da crítica social que está ali no Despertar dos Mortos. E, nossa, que loucura. E o Romero muito, tipo assim, não, é um filme e o objetivo era esse. Claro que depois, nas sequências, ele vai brincar bastante com isso, né? E tem um outro, que esse, ele está no horror, mas ele pode estar em vários outros ramos, tá? Que é o Explotation. A gente vai ter... Dentro do cinema de horror, mas a gente vai ter também em outro... Por exemplo, filmes de ação, pode ser um filme de ação, Explotation. Porque, na verdade, o Explotation, eles são filmes apelativos. Normalmente, são filmes bem... Não vou dizer ruins. Tá. Para crítica, são filmes ruins. Mas, por exemplo, o próprio... Quentin Tarantino, ele é muito fã do Explotation. Ele faz muitas referências ao Explotation, né? Tem aquele filme, a Prova de Morte, é muito Explotation, assim. Que são filmes apelativos, são filmes sensacionalistas. Então, eles também apelam muito para a exposição do corpo, da violência. Enfim. E tem dentro desse segmento do Explotation, que não necessariamente precisa ser, mas a grande maioria dos diretores exploram, são os filmes de estupro e vingança, que são conhecidos como Sexploitation. Que aí são aqueles filmes de que a protagonista sofre uma violência sexual e se vinga dos seus... das pessoas que violentaram. E aí, a vingança é com muita carnificina, com muita violência. Às vezes, não tanto quanto mereciam. Eu tenho uma crítica aqui ao filme. Um exemplo, né? Que é bem conhecido e que eu não gosto nada. E eu, inclusive... Vou passar um trecho, mas não vou passar o trecho que é, porque pode dar muito gatilho, porque o filme é um horror. Que é o A Vingança de Jennifer, de 78. Não sei se alguém já viu. Deixa eu abrir vocês. Deixa eu abrir. Alguém já viu A Vingança de Jennifer? O Andrew? O resto não vejam, assim. Eu acho que não vale a pena ver. É bem questionável. Tem gente que gosta e está tudo bem. Esse filme ri. A Vingança de Jennifer. Eu vou passar um trecho, não um trecho do filme em si, mas um trecho até para a gente começar a entrar nessa questão do Massacre da Festa do Pijama, que é considerado um slasher feminista. Porque, enfim, foi dirigido por uma mulher, ele foi roteirizado por uma ativista feminista. Enfim, ele tem várias questões ali sobre a representação do sexo feminino, que eu acho que é interessante. E esse filme, ele traz isso de uma forma completamente equivocada. Eu estou destruindo o filme, né? Para ninguém ver. Não, vocês vão ficar com vontade de ver. Normalmente, quanto mais a pessoa destrói o filme, assim, critica, fala mal, mais dá vontade de ver, né? Eu sou assim. Tipo assim, ah, não. Agora eu quero ver se é isso mesmo. Eu vou puxar ele aqui. Tomara que eu ache, né? Esse filme, então... Olha aí, olha no escuro. Meu Deus! Olha ali, tá total! Gente, eu dei aula o dia inteiro. Deus sabe que eu estou aqui porque eu amo vocês, tá? Mas eu preciso, assim, já do menos luz, a cervejinha, cigarrinhos. Eu estou trabalhando nesse momento. Mas só para dizer, assim, que acho que nunca disse. Eu não gosto de terror, em geral. E eu amei Isla My Pai. Eu achei isso demais. Era isso. Ai, que bom. Estou aqui, gente. Estou aqui, estou ouvindo, estou de fone, estou aqui, estou aqui. Só chamar. Tá bom. E tu pode interromper. Ai, gente, eu acho que eu não tenho filme. Eu não tenho com a legenda. Que animal burro. Não fala assim na nossa prof, por favor. Eu ia falar a mesma coisa. Ai, gente, mas eu não acredito que não tenho legenda. Vocês não... Ah, mas eu estou sem legenda. Mas é... Mas tu quer passar alguma coisa que tenha muito diálogo? Tem muito diálogo. Ah, se for o inglês, eu traduzo, a louca, né? Eu ajudo! Não, mas é, tu faz essa mão, Ana, mesmo. Não, é uma responsabilidade do caralho, mas é isso. A pessoa não para de trabalhar nunca na vida, né? A pessoa adora. Vamos aí, vamos aí. Não, tu faz essa mão mesmo, Ana. Se eu entender tudo, né? Porque há inglês e inglês, né, mana? Se o áudio entrar, que legal na minha mente. Eu, assim, cansada que estou conseguindo compreender, com certeza. Sem problemas. A Ana também manja. Tá. Então, enquanto isso, eu vou procurar aqui. Que idiota! Eu esqueci completamente de baixar a legenda. Mas, enquanto eu vou procurando aqui o ponto da cena, eu vou explicando para vocês... O negócio. Não, não vou explicando, senão eu vou me perder. Bem louca, né? Não, tem que ter legenda. Eu não posso ter feito isso, gente. Eu não estou acreditando comigo. Fale alguma coisa para eu não ficar nervosa. Vamos conversando aí. Então. Me contem do X. Eu estava louca para ir comer X com vocês. Estava bem bom. Mas eu estava muito cansada mesmo. Não faço falta de... O Léo pode me ajudar. Estava muito boas. Mas eu não comi X. Eu fiquei no suco, mas eu apreciei. Imageticamente, estava muito lindo. Todas, todas. Gente, eu estou tentando encontrar vocês... A fotografia estava sensacional. Eu estou tentando encontrar vocês desde o meu aniversário. O meu aniversário foi dia 16. Está bem difícil. A fotografia estava ótima. Entendeu? A trilha foi muito boa. Muitos latidos de cachorro. Foram onde? Ali no FAD. Quase do ladinho da Casa de Cultura. Ah, sim. Vocês falam FAD. Eu não conecto. Que é essa do lado da Casa de Cultura. É o PH. É o PH. É o meu X, né? Eu conheço como Feige. Ai, gente. É um dos que tem ali. Eu chamo de boteco que tem do lado da Casa de Cultura. É assim que eu chamo. É que tem o de Torres. E tem aquele que a gente parou da outra vez. Que é do outro lado. Tá. Mas o FAD, se eu não me engano, ele é um dos poucos que tem opção vegetariana, né? Eu acho que é nisso que ele se destaca. Tem ele e tem o do lado também. O do lado também. O que é... Ah, ali tem. A porta do lado, sabe? Ali tem. Foi o que a Wendy comeu uma vez. Bom saber. É o X que eu gosto é desse. Exato. É, e não sei. Do lado da Casa de Cultura. Tava ruim, lembra, Wendy? Muito mal feito. É. E daí eu comi... Sério? Mas tava com uma cara tão bonita. Tava mal feito. Acho que foi porque não foi bem frito, né? Tem que ser bem fritinho. É que eu acho que era... Eu não me lembro o... Qual era o hambúrguer que eles disseram que era. Mas eu lembro que a proteína não... Não tava bonita. Ah, eu tava aqui me perguntando. É porque foi um hambúrguer vegetariano. Entendi. Porque, assim, esse X que tem do lado da Casa de Cultura... Quando eu vi ele 15 reais, eu falei... Meu, hoje eu vou voltar com diarreia pra casa. Vamos aí. Entendeu? E aí eu comi... E é tudo de bom. Só está na promoção. Tipo assim. Mas é no capricho. Já... Tipo, quase toda hora que eu morro, eu ponho o X. Socorro. Gente, achei a legenda. Olha que legal. Oba! Vamos lá. Eu tô baixando a legenda. Não, eu tô baixando a legenda. Ah, bom. Baixa aí, baixa aí, baixa aí. Eu queria compartilhar um feitio da vida adulta. Fala. Rapidamente. Como um adendo. Abre teu coração. Eu preciso lavar o meu cabelo. Porque tá difícil. E eu tô sem tempo, sem vontade de lavar meu cabelo. Então, o que que a pessoa, ela fez? Ela marcou um corte de cabelo amanhã. Bem. No horário de dois dias. Tinelona preguiçosa. Adoro. Queria eu, amiga. Mas era eu. E tipo assim, eu preciso cortar pontas de sete centímetros, mais ou menos, sabe? Sim. É, nervoso. Gente, sério. Eu, quando eu vou cortar o cabelo, eu lavo a cabeça no dia. Ou um dia antes. Porque eu tenho vergonha. É o ideal, tá? Tem vergonha? É o ideal. Quando a gente vai na ginecologista, né? Tomar banho. Isso tudo é normal. Quando vai no dentista, passa o fio dental. Nunca passa. Na medida do dentista, passa. Isso tudo é natural. Eu não sou essa pessoa. Eu escovo os dentes antes do dentista. Porque, né? É óbvio. Importante. É óbvio. Agora, pro cabeleireiro, não. Ele vai ver todo o óleo que tem nessa região. Eu também. E outra coisa. Minha cabeça, assim, tá sempre limpinha. Eu tenho loucura com lavar a cabeça. Então, por mais que surja o que esteja, não pode ser uma coisa tão... Feitoria, galera. Feitoria. Feito feito. O meu também cresceu. Horrores, né? Muito obrigada por vocês terem... Tá sempre preso, né? O meu também. Feito a mão de entreter as pessoas. Entretenimento a gente veio por aqui. Exatamente. Adorei. Então, qual é que é o contexto do filme? A Jennifer, ela é uma escritora e ela resolve ir pra uma casa de campo sozinha. Normal, assim. Talvez não tão normal em 78. Que daí, acho que foram quantos? Quatro ou seis caras, não lembro. Resolvem do tipo assim, ela tá lá, de boa, ela deve estar afim. E eles, agora eu não lembro se eles invadem a casa, eles não chegam a invadir a casa, eles pegam ela quando ela tá caminhando, que é casa de campo, né, gente? E eles estupram ela. Só que assim, não é do tipo estupro, uma cena de estupro. O filme tem uma hora e 17, durante exatos 30 minutos estupro e violência. Contra ela. E a morte... Eu já vi algo parecido, que eu não consigo me lembrar. Eu vi um filme que a cena de estupro realmente era em detalhes, mas... Pode ser irreversível, que é 10 minutos. Meia hora, por exemplo. Meia hora é puxado. E aí ela resolve se... Eles acham que matam ela, mas ela sobrevive, daí ela se recupera, e aí ela sai em busca de vingança. Vingança de Jennifer. Só que perto da violência, do estupro, assim, eu achei as mortes muito... Porque, enfim, meia hora daquele corpo feminino, daquele corpo de mulher sofrendo, e os caras, assim, morrem com... Um morre enforcado, sabe? Ela mata enforcado. É umas mortes que não condiz. Desculpa. Então, eu não concordo muito. O Andrew, eu vi, eu não sei se ele vai concordar comigo, aquela morte do barco no final, eu achei ridículo, assim. Um motorzinho de barco... Gente, não, eu queria ver... Enfim. Só que no ponto, quando ela... E o pior desse filme, assim, que a gente tá falando do sexploitation, né? Eu acho que o pior... Como é que ela vai atrás dos caras? Ela não simplesmente pega o machado e vai atrás, e começa a tacar machado na cabeça de macho escroto, estuprador. Não, ela seduz os caras. Então, ela usa... A cara da Wendy tá ótima. Então, ela acaba usando dos artifícios femininos, entre todas as aspas, por motivos desse estereótipo de mulher sedutora. Então, ela usa do poder de sedução dela pra atrair os caras e aí sim matar. Então, ela tá quase reiterando a objetificação do corpo dela. E numa desse momento, quando ela... Num dos caras que eu acho que é o mais escroto de todos, que é pelo menos o que tem a morte melhorzinha, assim, porque ela corta o pênis dele fora. Mas na banheira, assim, nem aparece. Mas é interessante ouvir os gritos dele e, enfim, o desespero. É interessante ouvir os gritos dele. Tu mencionou o Tarantino, mas eu não ouvi o filme. Mas o filme de vingança feminina é aquele dos carros, né? A Prova de Morte. Isso, eu amo. Aquele é maravilhoso. Amo, amo, amo. Eu gosto. Mas, enfim, daí numa... Quando ela vai encontrar o cara, num dos caras que ela vai... Eu acho que é o último, que foi o mais violento, mais escroto, surge esse diálogo. Percebam o diálogo. Percebam o diálogo. Come tomorrow. Come tomorrow. I knew you were gonna like it here. I knew you were gonna like it here. E aí o Bom, você quer me abrir a porta para você? Ok. Você é loucura. Take off your clothes. You don't have to force me, but I'll do it to you voluntarily. Your clothes? I don't like women giving me orders. Oh, shit. Hey, look, I bet you're after the wrong man. Look, I was turned into this whole thing. Stanley, the dark-haired guy? The man is a sex maniac. Vance? Now, on your knees. Don't, please don't. Look, you can't do this to me. I got a family. A nice-looking wife. Two beautiful kids. And you don't care? No guilty conscience? Well, this thing with you is a thing that any man would have done. You coax a man into doing it to you, and a man gets the message faster. Look, whether he's married or not, a man is just a man. Hey, first thing, you come into the gas station, and you expose your damn sexy legs to me, walking back and forth real slow, making sure I see them good. And then when Matthew delivers the food to your door, he sees half your tits peeking out at him, tits with no bra. And then, you're lying in the canoe, in your bikini, just waiting, like fate. So, it's fine. So, let's take a look at that. A cara de vocês está ótima A cara da Wendy era muito expressiva Adoro Então a vibe do filme é essa Obviamente um filme dirigido por homem Nem precisava dizer, talvez Às vezes até precisa Mas percebam que o filme Ele nunca questiona de frente O rolê E esse tipo de filme Ele está muito inserido no que a gente estava falando Do sexploitation Que é uma vertente do exploitation Que é justamente De Ser apelativo nesse sentido E apelativo também Inclusive na exposição Do sexo, da violência E E violência E esse rolê todo aí Então é muito comum Também conhecido Outro que alguns Dentro do sexploitation Que está esses filmes de vingança e de estupro A gente tem o que chama de rape Revenge Que é os filmes de vingança E que as mulheres hoje em dia Têm se apropriado bastante desse gênero Vocês devem ter visto Que recentemente teve o filme Que até concorreu ao Oscar Doce Vingança Viram? Vejo Bela Vingança? Não Doce Vingança Doce? Muito obrigada Doce Eu vi um que é um bela Poderia dar dicas? É Bela Doce? Doce Vingança Da Emerald Peniel Isso Com a Carrie Mulligan Gosto muito Não é um filme de tempo Acho que eu não vi Problemático, mas bom Não, até não acho tão problemático Eu gosto bastante Do como ela brinca Com essa questão do gênero Bela Vingança Isso aí Não é nem doce Nem bela Nem nada É que o doce É desse aí, né? E é ruim Os dois seriam ruins O nome em inglês Eu acho que é bom De verdade É, pois é E é um filme Que está dentro Dessa ideia Do Rick Revenge Tem um outro Outro que eu gosto Muito também Que é dirigido Por uma francesa Coralie Fargui Que é a Vingança Só o nome Vingança Que também Esse é fenomenal Esse é um filme De ação mesmo De perseguição Ela pega em armas E persegue os caras No deserto Até a morte Muito bom Então as mulheres Estão se apropriando Desse gênero Que ele é Ele é um gênero Muito questionável Assim Ele é considerado Assim Muito Um gênero Ralé Assim Mas é interessante Perceber o quanto Que mulheres Estão se apropriando Desse gênero Desses códigos E subvertendo isso Que é algo Que já está lá No Massacre Da Festa do Pijama Essa subversão Cadê? Está aparecendo O PPT Para vocês? Ou está trancado? Agora não Agora não Agora não Estava aparecendo Agora vai Agora está Então está Lembrando que está Esse Slash Agora Existem ainda Por aí Eu falei Do Tarantino Mas é claro Se apropriando De código Se apropriando De De temas Desse rolê Todo O Slash Está retornando Hoje em dia Com bastante Força Digamos assim Tem um filme Que é dirigido Por um homem Mas tem uma Protagonista Muito forte Assim Que é Você é o próximo Então Esse gênero Terror, horror Slash Agora Eles estão Ainda Em voga Mas não Tanto com força Quanto na década De 70 A 80 Que foi o auge Dos Slashers É importante De dizer também Aqui trazendo Mais um contexto Histórico Que eu sei Que vocês gostam Mentira Eu acho que vocês Não gostam Mas eu gosto Que é um contexto De que Hollywood Entra em crise Nesse período Vale dizer Assim Que os grandes estúdios Começam Entrar em crise E entrar Falência mesmo Assim Começa Porque até então Os grandes estúdios Faziam aqueles Megas clássicos Assim Ah, Sansão Cleópatra Esse rolê todo E o público Começa a mudar Um pouco Sua mentalidade O público Começa Tipo assim Não Vamos ver Alguma coisa E tem uma questão Dos anos 60 60, 70 50, 60 De um boom Populacional também Então a galera Que está lá No início Dos anos 70 80 É uma galera Jovem E jovem Gosta de Sexo Mentiras Terror Sangue Essa parafernália Toda Então com a crise De Hollywood Os estúdios Sem ter dinheiro Para investir Nessas grandes produções Acabam surgindo Esses pequenos Núcleos De subversões E alternativos Do cinema E aí surge O slasher E aí O cinema de horror O slasher O gore E também A nova Hollywood Que daí já é outra coisa Que eu já falei Um pouco aqui Se vocês repararem Só para fechar o parêntese Tubarão Do Spielberg Aquela sequência inicial Do tubarão Da primeira menina Que morre Aquilo ali É uma sequência De filme de slasher A menina Está na praia Tomando uma cerveja Tomando uma maconha E vai para o mar E tipo Fica nua Entra no mar E vem o tubarão E come Então é uma apropriação Já desse gênero Que era muito famoso Já muito famoso Na época E o Spielberg Que não é bobo Nem nada Ele tipo assim Vou É esse público Que eu quero fisgar aqui E deu muito certo E eu fechei o PPT E acabou com o cinema Tu acha que o Spielberg Acabou com o cinema Criou os blockbusters E agora é ele Todos De 80 vingadores Todo ano É Pois é Como é que ficou A amizade dele Com o Scorsese Depois dessa Fico pensando nisso O Scorsese deve dizer É culpa tua Lu E o que que tu Nesse período Assim seria O cinema brasileiro Seria um expoente Mujica Né Qual a classificação Que ele ficaria Explotation Total Sex Explotation Porque o que bota De mulher pelada Nua Dançando Nunca vem inferno Com tanta gente pelada Né Não Tem que ser pelada Porque é quente Né Dizem Quem foi pra lá Mas é O Mujica É o grande Cara Assim E é E eu diria Assim Que hoje Hoje Se a gente for falar Eu vou chegar Nesse ponto Assim Se for falar No horror Contemporâneo Pós-horror Que eu acho Uma bobagem Esse termo Mas enfim Hoje no Brasil A gente teria Eu tô olhando Que eu tenho Um pôster dela aqui A Juliana Rojas E o Marco Dutra Que eu acho Que é os caras Hoje do Do horror É Gente Vejam Trabalhar Cansa Um terror psicológico Maravilhoso O último Que é com lobisomem Como é que é o nome Michael Tu sabe Acho que eu não vi Não viu Com a Com a Maravilha de ano Hã? Vou fazer um pedido Então Já que vocês São terror lovers Parece que vocês Conhecem vários filmes Eu queria passar Um filme de terror Tipo de fechamento De ano Pro meu aluno De inglês Então eu teria Que ser inglês Mas eu sou muito Perdida nessa área Tipo eu tô A gente tenta Agradar a ele Só que eu não conheço Todos os filmes De terror Então se tiver Seja no No YouTube Ou no Prime Melhor se for Né Mas assim Me passem nomes De bons filmes De terror Por favor Eu vou pesquisar Eu vou dar uma olhada No Prime E te digo O que que tem lá Ai tu é Tem uma fotinha Do melhor aí Que você passou No próximo No próximo PPT Aí Não tinha uma fotinha Do melhor Tem no Prime Qual? O Massacre Da Serra Elétrica? Não No próximo PPT Aí tinha a carinha Da menina lá Do melhor filme novo E interrompo Medição Amaro Muito bom Muito bom E tem a versão Estendida dentro do Prime Eu acho Olha E tá E recomendo também Obrigada pela dica Eu não entendi o nome Se tu puder jogar o nome Assim No WhatsApp Só por acaso O Hereditário também Hereditário também Eu gosto mais do Hereditário Digo isso de passagem Adoro aquela cena Da cabeça rolando Amo demais Aí eu sei que é uma criança Tudo Tudo A hora que ele A hora que bate a cabeça Eu sei que é uma criança Bate a cabeça Na mesa Gente É muito bom Tem um que é mais slasher Que saiu agora Perdão Mas é o Bodies 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 Que é da A24 E Eu não vi Maravilhoso Eu curti Não Ele é ruim Mas ele é bom Ele é muito bom Ele não é pra ser bom Ele não é pra ser tipo Maravilhoso Ele é ruim Mas é bom Sim Mas aí com ele Tipo Eu tava Tava pensando agora E me bateu uma dúvida Tipo Se o tom cômico Ele é só uma escolha narrativa Ou ele ajuda A categorizar Nesses subgêneros Não sei Tipo Se a Lu sabe Mas eu tava pensando Porque Porque tipo Alguns tem uns tons Mais cômicos Que outros E aí dá pra separar bem Assim Mas eu não sei Se em questão de subgênero Tipo Dá pra separar Como é que Eu acho que Se for pensar Em termos de cômico O slasher Ele se vale muito mais Do cômico Assim Porque É a zoeira Never ends Assim O slasher Assim A galera É uma galera louca Que tá ali reunida Pra fazer Um filme Então acaba Botando esses alívios Cômicos mesmo Porque enfim É um filme Que é feito pra jovens Então ele tem que ter Umas pegadinhas Assim Umas tiradinhas Engraçadas Agora eu acho que No terror psicológico Mais cult Já não cabe tanto Assim No hereditário Não tem Apesar da cena da cabeça Eu ri Mas enfim Que horror Ai gente Desculpa Eu não posso ficar revelando Meu lado meio sádico demais As boas maneiras O filme da Juliana Rojas E do Marco Dutra Que eu recomendo As boas maneiras E tem um outro Que eu me esqueci o nome Do diretor Mas que eu gosto demais Que é O Clube dos Canibais Gente Vejam esse filme Ele é muito Ele é maravilhoso Vejam Procurem E achem Na internet O Clube dos Canibais É muito legal Tem um brasileiro Que eu adoro Que é de jovens No Rio de Janeiro Que chama Mata-me por favor Sim Sim Adoro esse filme É muito bom também Muito bom Olha Eu assinei A Rose Tu viu Rose Como temos Coisas bacanas aqui É Mojica Tô chocada A gente tá trocando Muita figurinha de terror Eu tô muito feliz Porque é um gênero Que eu não normalmente Assisto De propósito Assim Sabe E eu não posso assistir Com o senhor Porque ele me zoa Toda vez Porque eu me assusto Com os negócios De verdade E aí Tô Obrigada gente Isso é muito importante Para nós É É o gênero Assim que é o mais curto Eu tô aprendendo Enquanto eu tô aprendendo Eu pensei assim Qual foi a última vez Que eu vi um filme De terror no cinema Porque cinema Eu vou toda hora E me veio aquele Aquele que a criança Andava com uma aranha Muito clássico gente Falem aí Exatamente bebê Ou seja É uma vida Eu não vou no cinema Eu tenho medo E sozinha não vou Porque esse cinema É tudo grande Barulhento Tá aparecendo aí Então Trazendo esse contexto Então é importante De novo Aquele esquema A linha do tempo Não existe Então tá O slasher Não existe mais O gore Não existe mais Agora nós temos O pós-horror Que tem Uma onda Que a galera Está dizendo Agora é o pós-horror Agora é o filme Do pós-horror Gente não Parem de inventar Às vezes irritam Um pouco As pessoas ficam inventando Demais Nomezinho É tudo horror Pronto Deu Tá bom E slasher Slasher pode Mas é interessante A gente pensar Como é que está O cinema de horror Nesse contexto Até porque O filme que a gente assistiu O Massacre da Festa do Pijama Ele é de 82 Ele está assim No pico do slasher E dali Começa o troço A descambar E aí Meio que Sei lá O que a gente tem Nos anos 80 A gente tem De Volta para o Futuro A gente tem Outras vibes Hollywood se reergue Hollywood volta-se A potência A indústria cinematográfica E esse gênero Acaba ficando Meio que descanteio Claro Tem produções Tem produções Mas Já não está Mais tão em voga Assim Como antigamente E Acontece Um retorno Desse gênero Que Dos anos 2000 Para cá Surgiram Surgiram Discussões Entre cinéfilos Entre críticos Entre uma galera Que não tem o que fazer De falar Que agora A gente está vivendo Um novo horror Que seria Esse pós-horror E o responsável Por trazer isso Antes de voltar Ainda para trás Em 1996 Os responsáveis Por isso São duas produtoras Mega importantes Que São a Blumhouse E a A24 Elas têm Uma Diferença Entre elas Assim Agora Não lembro Se é a Blumhouse Eu acho que é a Blumhouse Ou a A24 Agora não lembro Qual das duas Elas são Elas surgem No início Dos anos 2000 Eu acho que a Blumhouse É 2000 Exatamente É Se eu não me engano Também Me corrijam Se eu estiver errada Porque eu me esqueci Dessa informação Porque vocês sabem Que eu Um lixo Minha memória Mas o primeiro filme Da Blumhouse Assim O filme de grande repercussão Foi Atividade Paranormal Que foi o filme Que tipo assim Voltou Horror A gente descobriu Que as pessoas Sabem fazer horror E era um filme Muito barato Porque o que é um filme É uma câmera parada Filmando uns troços Ali que a gente Não sabe o que é E assusta E dá medo E enfim E a galera Ficou muito enlouquecida E a Blumhouse É isso mesmo Olha Eu acertei Obrigada Eu pedi Eu só consigo ler O chat Quando pulo aqui Porque depois De resto Eu não consigo ler Desculpa se teve Coisas que eu passei E a Blumhouse Ela segue Nessa pegada De filmes baratos De fazer muitos filmes E filmes baratos Tá, Luciana Mas a Blumhouse Fez Corra Corra é um filme De baixo orçamento Cinco milhões Pra Hollywood Tava louca pra falar Não sabia se era um comentário Eu tava louca pra falar No Corra Aí todo mundo falou Falou, falou Fui ver Não gostei Gostei do Candyman Não vi Candyman Veja O Corra O Candyman Foi bem criticado É Eu já achei Tudo o contrário Não curti o Corra Não achei Nem metade De tudo isso Que estão falando Eu gosto muito Assis no Ocço Errado É, eu gosto muito É Eu acho o filme muito Muito importante Vivi na comédia E O Corra Vocês sabem, né Que não era aquele final, né Ah tá Era outro final Daí não gostaram E teve que mudar E aí Porque eu não lembro O final Então eu vi errado mesmo Foi bem na época Foi bem na época Do George Floyd Por isso que Tô trocando Quem sabe Eu vejo o Corra Com o meu aluno Então Pra ver se É muito de opinião Só Pode ser Até pra discutir É E aí Entra também Nessa discussão Que a gente teve ontem Né Da questão do diretor Né Qual é o poder do diretor O diretor Teve que mudar Por pressões da produção Né Tem isso Mas enfim Voltando pra Boomhouse Dá até pra ver No novo filme dele Tem algumas decisões Que a gente sabe Que não foram Decisões criativas dele Foram Decisões criativas Da própria produtora Perdão É Isso é bem comum Esse novo filme dele Ou do Esse último Mas ele só fez maluquice Eu achei que ele Fez tudo o que ele gostaria Não Pois é Eu acho que é um filme Bem dele Esse É muita cara dele É só coisas que ele gosta Eu acho que Nem é pra fazer sucesso Esse filme Não fez né Sucesso Não fez muito Assim Não fez Eu esperava mais Assim Mas é que também O Eduardo O Evangelho Desculpa Ficou atrasado O áudio Desculpa Eu acho que esse filme Ele Eu acho que nesse filme Ele fez o que queria Sabe Porque no Corra Foi o primeiro filme Eu acho que nenhuma produtora Vai largar tudo Na mão do Agora o Jordan Peele Voltando pra Blumhouse Custou 5 milhões E retornou pra Blumhouse 100 milhões Então assim O cara que fosse fazer Um segundo filme É óbvio que a Blumhouse Dizia Pegar esses 100 milhões Pegar esses 100 milhões E redistribuir em vários outros filmes menores Pequenos E seguindo daí Na Digamos assim Num horror Num filme de horror Mais Raiz Que ele tem mais apelo gráfico Ele tem mais apelo à violência Ele tem Ele não tem Enfim Ele tá mais na vertente De um horror mais Assim Contundente E claro A Blumhouse Fez Tem também Uma parceria Com a Universal Que é Que distribui Os filmes Então isso facilita E barateia Muita coisa Pra elas Então a Blumhouse Tem Essa Essa proposta De ser filmes De baixo orçamento E de trazer Um slushzinho De vez em quando Claro O que chega Eles fazem muita coisa Tem muita coisa Que nem chega pra gente Eles fazem muita Podreira também Assim Uma coisa mega pesada Mas o que chega pra gente São filmes como Corra Visita Que são os filmes mais Assim 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 A visita do Shyamalan Também foi um filme mega O Shyamalan Tava meio que falido Porque ele Ele tinha feito um filme Não tinha feito sucesso Ele não tava conseguindo Emplacar nenhum projeto E nenhuma produtora A Blumhouse Foi lá E disse Tá A gente financia Deram 10 milhões Pro Shyamalan Ele fez a visita E a Blumhouse Ganhou 200 milhões Então os caras Não são idiotas E a outra produtora Que tem uma Outra proposta E que é uma proposta Que tá mais vinculada A essa ideia De pós-horror É a A24 Que é um horror Psicológico Vocês falaram lá Do My Dançã Do Me The Summer Eu particularmente Não gosto muito Desse filme Porque enfim Tem pouco sangue Queria mais sangue O máximo Que tem aquela Gente lá Caindo daquele penhasco Assim Que deu um sustinho Mas poxa Podia ter mais Mas o final Eu acho bem elaborado Mas eu queria mais sangue E eles fazem Essa coisa Eles tem essa ideia Mais Um horror Mais atmosférico Uma coisa mais psicológica E aí que entra O Hereditário O Hereditário Eu acho que é o filme Da produtora em si O filme mais Assim Escrachado Porque tem aquela cena Da cabeça Que é brilhante E é bem gráfica Até dá pra confundir Que a Hereditário Seja da Blumhouse Porque ele é bem gráfico Nesse momento Outro exemplo Do meio pro fim Esse Hereditário Ele vira Várias loucuras Filme de Filme bobo Da Blumhouse Mas muito bom Muito mais bem feito Entre as Muito mais É Muito mais bem feito Assim E a bruxa Também é da A24 Assim Que esse eu amo De paixão Esse não tem Muito sangue Mas eu acho Assim A construção Perfeita Inclusive Então são São dois Diretor Não são Não A bruxa não Os outros dois sim É O Hereditário E o Edição São no mesmo diretor A bruxa É o mesmo diretor Que eu não lembro o nome Mas é o mesmo diretor Do Farol Isso Perdão Robert Alguma coisa É Não Não lembro Farol Eu gosto também Não tanto Enfim Eu gosto Da subversão De ele se passar Toda a luz Do dia Porque é lá Isso eu gosto Nada mais é Do que Aquele Das Minas na Praia Só que em formato Só trocando os gêneros Basicamente Do Portrait of a Lady Sabe Enfim Então A 24 É uma dessas Produtoras Que é mais Coutizinha Mais Enfim Né Com essa proposta E basicamente Está centrado Nesse rolê Aí O horror Contemporâneo Atual Se alguém tiver Informação De outras coisas Novas Que estejam surgindo Por favor Manifeste-se Agora um ponto Que eu queria Chegar aqui Da origem Se é Com interrogação Porque nada Tem origem São tudo Desdobramentos Do rolê A gente tem Cadê Deixa Cadê Minhas anotações Aqui A gente tem Agora a gente vai falar De Final Girl Tem que ter anotações A gente tem Em O Slasher Ele tem ali Uma Tem a ascensão Ali De 70 Então 80 Ele começa A entrar Em declínio E ressurge Digamos assim Em 1996 Com um filme Chamado Pânico Do Wes Craven Falei certo? Eu não sei falar O nome dele E esse filme É Foi o filme Que tipo assim Nossa Voltou O horror Daí depois Deu uma Uma esfriada Ali Depois de tanto Pânico Um Dois Três Quatro Muito Pânico Deu uma esfriadinha E daí A Blumhouse Consegue entrar No gancho Ali nos anos 2000 E segue na onda Mas quem Deu ali O start Dessa retomada Digamos assim Do cinema De horror Foi o Pânico E é muito interessante A gente pensar Por que Né Porque O Pânico Ele volta Nos anos 90 Com esse horror Mas ele traz Algumas mudanças Muito significativas Na construção Dos personagens Sobretudo Na personagem Da Sidney A sub Ele O horror Volta Mas ele volta Trazendo subversões Do que Que a gente vai chamar Das Final Girls Antes de chegar No contexto De Final Girl Não Chegando no contexto De Final Girl Eu quero mostrar Um exemplo Pra vocês Assim De um filme De horror Terror Tipicamente E uma Final Girl Tipicamente De novo Tá Eu tô com Esse filme Que eu vou mostrar É o Sexta-feira 13 Porém Contudo Todavia Olha Cadê o filme Olha aqui Porém Contudo Todavia A legenda Ela tá Tem legenda Mas a legenda Tá atrasada Ou adiantada Eu não lembro E daí Entre ficar Sincronizando Legenda E preparar A aula Eu achei melhor Preparar A aula Né gente Vamos lá Porque é um saco Se cronizar Legenda Né Vou mostrar O trechinho Do filme Peraí Que eu já Boto aqui Pra vocês E vou dar O contexto Tá Então assim O contexto São jovens No acampamento E o assassino Em série Resolve matar Todo mundo Tipicamente O slasher Nenhuma novidade No front E o contexto Desse filme Aqui É o seguinte Essa menina Que está aqui No banheiro Muito feliz Vou botar mais pra frente Um pouquinho Ah não Essa menina Que tá no banheiro Bem feliz Ela acabou de transar Com o namorado Então daí Ela transou Teve ali A gente tem ali Uma cena de sexo Entre ela e o namorado E ela vai no banheiro Fazer xixi Porque ninguém Quer ter uma cistite Então ela faz isso Ela vai no banheiro Fazer um xixi Mas Se atenham Ao fato De que a Lala Acabou de transar I said Let me You'll always be playing Hello Come on Come on Bele o leão fris Se inscreva no canal e ative o sininho. vocês estão me ouvindo? sim essa é a Alice Alice, pronto essa é a Alice ela é a nossa final girl é a garota que sobrevive até o final do filme percebam prestem atenção nela eles estão jogando sei lá o que banco imobiliário, só que um banco imobiliário meio que diferente não sei se é diferente, não sei como você joga um banco imobiliário mas aqui nesse contexto perde não sei o que, tira uma peça de roupa conheço isso com poker não com banco imobiliário mas enfim cada um joga qualquer jogo é só ter imaginação e tesão nossa o Inês cestou ainda, né? delícia enfim perdeu, tira uma peça de roupa então aí mais uma vez explorando o corpite da galera é isso deixa eu fechar a minha câmera acho que tá dando umas trancadas aqui peraí estamos sem áudio agora vai voltar voltou o que eu quero dizer? não sei se não mas pode ir ir pra casa? Ah! Ah! Oh! That was the money, that was the money! Oh! Oh, I think I left the windows in my cabin open. Well, we're going to have to finish this game on a night, just when it was getting interesting. See you guys in the morning. See you. Night! e aí o que que acontece aqui nessa cena com a nossa final girl ela não fica pelada ela não fica pelada e o que que aconteceu com a outra menina que morreu, o que que ela tinha acabado de fazer ela tinha transado ela tinha transado eu acho muito é tipo assim a síntese do slasher jovens transando morrem jovens purinhos, bonitinhos, fofinhos a própria do Halloween do Halloween como é que é a Lauren que é interpretada pela Jamie Lee Curtis a própria Lauren no Halloween as amigas estão todas as amigas estão em casa na casa do namorado tá todas elas transando a Lauren ficou em casa cuidando do irmão sobrevive até o final sobrevive todas as temporadas de Halloween se lançar um Halloween agora vai ser a Jamie Lee Curtis lançaram né inclusive eu prestei atenção nisso mas eu pensei por outro ponto eu pensei assim ah essa cultura americana idiota daí as meninas eram tudo meio idiota e ela era diferentona e aí porque ela é massa ela se salvou é mas é porque ela é cristã é agora entendi é porque ela é cristã exatamente eu ia perguntar se o cristianismo tava patricionando os filmes em algum sentido eu não sei como assim? não entendi ai não sei pelo que tu fala assim ai quem tava transando ali sabe uma mensagem que me passa sabe aí enfim tem inclusive eu não vou me lembrar agora gente mas tem eu vou procurar eu juro eu até teria que procurar mesmo pra pra me ler mais aprofundadamente mas tem um texto um artigo um estudo não sei do que de um teórico que fala justamente do quanto que o cinema slasher e o cinema de horror ele é conservador ele é muito conservador então se a gente pensar assim é ah nossa olha só que morte violenta mas quem são as pessoas que estão morrendo né é importante olhar pra isso a gente viu ali na Vingança de Jennifer um exemplo o cara quanto tempo de fala o cara tem pra justificar um estupro então isso é muito conservador e essa é a energia dos filmes entendeu então as final girls que 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 a gente vai chamar ah é importante depois eu vou chegar nisso peraí tá eu tenho aqui peraí as final girls elas sempre sobrevivem até o final é interessante também é e elas não transam no filme elas são boas gentios e nem sempre uma final girl ela sobrevive porque ela é inteligente às vezes ela sobrevive porque ela tem sorte a a Lauren de Halloween ela sobrevive porque ela é inteligente ela tem já começa uma subversão da da final girl aí é importante também dizer que que alguns é impossível delimitar tá mas alguns estudiosos enfim vão dizer que a primeira final girl mesmo alguns vão dizer que é a Lauren de Halloween mas outros vão dizer que um um a sementinha da final girl tá na jazz do A Noite do Terror de 74 que seria uma pré-final girl porém a jazz da Noite do Terror ela é já uma final girl já partindo da subversão ela tá grávida no filme né ela inclusive ela tá no no primeiro ato do filme ela tá ali nossa tô grávida eu acho que eu vou abortar então ela é bem pra frentex aí depois desse período de 74 que eles começam a tipo assim não essa final girl essa não pode sobreviver até o final quem tem que sobreviver é uma tipo Nancy de Aura se bem que a Nancy da Aura do Pesadelo também é mega inteligente mas uma a uma Alice que não fica nem nua não mostra nem o espetinho não tem nada disso então a final girl ela é vou botar aqui o PPT pra vocês ai não tranca não não é interessante observar posso falar por favor fale não é interessante observar que é um filme voltado pra adolescência né pra adolescente é educação Ana tava falando né qual a última vez que ela assistiu o filme de terror e eu me lembro eu assistia na adolescência hoje é uma categoria que não me atrai muito assim até anotei alguns temas ali porque quero como eu tô estudando cinema agora também quero me atualizar um pouquinho mas é a mensagem subliminar do cristianismo né e dos seres transantes né se tu transa tu tá cheio de pecado e coisa nada e aí tu merece morrer é um paralelo legal de fazer são as séries de tv dos anos 90 e início dos anos 2000 demonstrando o que que acontece com as pessoas que usam drogas tipo tu consegue ver uma mudança de eu consigo fazer um paralelo no seguinte sentido de que as pessoas que usam drogas nas séries e nos filmes no final dos anos 90 e início dos anos 2000 tem sempre aquela vibe de tipo jogado largado a trilha muda a forma da câmera às vezes muda sabe então é pra tentar induzir como a Rose falou o jovem a não fazer merda vamos dizer assim né não fazer merda né o que não consideram merda consideram pecado no próprio cristianismo gente o clássico o Freaks and Geeks eu lembrei agora de falou de paralelo com sério o Freaks and Geeks é um que faz uma ótima abordagem disso bem nessa fórmula assim de olha o que que acontece com tosar a droga assim o Bicho de Sete Cabeças né filme antigo que deu a fama pro Rodrigo Santoro o cara vai pro manicômio por causa dos baseados dele assim é bem pesado é mas aí no caso do Bicho Tinha de Cabeças eu acho que que a Laís Bodans que ela foi além e ela faz isso de uma forma mais crítica do que moralista eu acho que ela tá criticando eu acho um filme muito bem feito mas parece que é esse que é esse o caminho entendeu tipo assim o baseado vai tirar e o e o contexto do Bicho de Sete Cabeças era a ditadura militar né exato eu acho que não tem nada de moralismo ali eu acho que ela tá justamente fazendo uma crítica às instituições que leem o cara que foi um baseadinho daquela forma e instituição a gente inclui aqui família também né sim 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 é como uma referência acho um baita do filme mas parece que é isso né que a ideia é sei lá foi um site que me deu sim que é reproduzido né as pessoas tendem a reproduzir isso é mas só um negócio que eu tava cantando aqui antes de você voltar é que vem muito dessa questão da história dos Estados Unidos mesmo nos próprios cinemas né porque tipo aquele código raiz lá é muito do conservadorismo absurdo no cinema e ficou até sei lá meio dos anos 60 né e tal e aí teve 68 se não me engano toda aquela questão hippie do amor livre nos Estados Unidos que nos anos 70 perdeu né aí nos anos 80 teve a volta de um conservadorismo com eleições confusas de pessoas horríveis né e as vezes voltou pra uma questão tensa aí eu acho que isso muito se reflete no que eles colocam na cultura né eu acho que a cultura semantográfica deles é muita exportação do que eles querem que as pessoas façam né eu tinha ouvido falar dessa questão aí dos filmes de Slash são muito desse conservadorismo de ó se transar tudo vai dar errado se não for uma pessoa certinha que vai na igreja todo dia tudo vai dar errado você vai morrer né e tal eu nunca li nada sobre eu só ouvi falar que realmente tinha essa questão e cai muito né encaixa muito com essa questão da cultura deles acho que até esses dois mil e poucos que começou a dar uma uma girada né muito pelo muito pelo contrário eu acho que é eu acho que é eu acho que os anos dois mil deu mas no cinema independente em si sim é e é muito interessante eu não sei se vocês conhecem muito interessante isso Michael até a gente vai falar sobre isso na semana que vem a gente vai ver o filme da Ida Lupino né que é um filme noir é eu vou ver se eu trago um pouco sobre a femme fatale no contexto do cinema noir pra gente pensar também o cinema americano dos anos 90 porque nos anos 90 a gente tem também além desse horror que retorna a gente tem um retorno da femme fatale sobretudo na figura de uma mulher que eu acho que todo mundo aqui conhece e todo mundo viu a cruzada de pernas dela que é Sharon Stone então ali é uma uma femme fatale contemporânea e nesse período dos anos 90 finalzinho dos anos 90 acontece um boom desses filmes a gente tem Jade não é Jade Picom o nome do filme é Jade pelo amor de Deus que nenhum cineasta ouça grande atriz grande atriz grande atriz grande atriz fazer trazer o neorealismo a Fernanda Montenegro da nossa geração Fernanda Montenegro chora ela trouxe o neorealismo pra novela da Globo ela é a nossa Fernanda Montenegro exatamente contemporânea da geração Ky tá gente Jade dormindo com inimigo dormindo com inimigo não Jade invasão de privacidade assédio sexual que é um quadrinho memória que é viciado em sexo inclusive era não sei adoro mas ele era doente nossa ele ficou bem mal coitado todo mundo sabe que ele é doente não é de propósito como é que é o nome dele é Michael Douglas Michael Douglas enfim houve essa profusão desses filmes com essas mulheres digamos assim protagonizando né então tendo esse Sharon Stone ali arrasando Demi Moore arrasando striptease com a Demi Moore então a gente tinha ali a linda Fiorentino Sharon Stone Demi Moore reinventando essa fêmea fatale contudo vou fechar esse parêntese logo que não tem nada a ver com a aula mas fechando esse parêntese só continua no parêntese eu lembrei também do filme que ele linfomaníaca também mas esse é bem é, mas não tanto nessa coisa mas pegando essa coisa do filme fatale né tipo que a mulher louca por sexo né é é doente? é mas ela é na parte 2 ela fica má né ela faz umas maldades enfim eu acho que esse filme ainda não é é mas não é assim eu acho que ainda não pega tanto da fêmea fatale porque tem todo um contexto da mulher manipuladora querendo destruir ali ela era uma doente eu acho que no primeiro é mais né no primeiro é mais é no primeiro é mais realmente que ela fazia tinha um joguete aí mas pegando desse período dos anos 90 dessas neo fêmea fatales aí a gente tem um contexto da feminista né anos 70 a gente tem a Laura Move ela lança lá um começa a fazer estudo sobre a representação da mulher no cinema e aí vem toda uma corrente feminista também que começa a fazer uma leitura desses filmes a partir de chaves teóricas do feminismo e elas começam a publicar e a criticar vários cineastas dentre eles Alfred Hitchcock o meu queridinho Brian De Palma essa galera toda e elas começam a falar justamente da objetificação do corpo feminino do voyeurismo questões psicanalíticas que elas começam a problematizar e começa a ter ali do pessoal do tipo assim não peraí a gente tá fazendo um filme meio equivocado aqui o que que o cinema isso nos anos 70 80 anos 90 o que que os cineastas fazem ah é vocês querem ser protagonistas vocês querem ser lidas de uma forma diferente olha o que que a gente vai fazer com vocês e daí botam sim mulheres protagonistas fortes mas completamente desequilibradas completamente aquele aquele tem outro filme do Michael Douglas que é com a Glyn Close Glyn Close aí botem aí no Google que é o filme que ela ela é amante do cara e ela começa a perseguir o cara completamente enlouquecida e o filme tem cena atração fatal atração fatal tipo vai nessa vibe então são mulheres protagonistas fortes mulheres sobretudo porque enfim até então as mulheres eram representadas como as belas recatadas do lar no espaço doméstico não mas nós queremos ser mulheres independentes nós queremos ter cargos importantes nós temos profissões nós somos independentes sim Glyn Stone mega independente assassina Glyn Close também mega independente ali era CEO de uma empresa sei lá o que obcecada pelo cara então entende foi assim a resposta muitos teorias vão dizer que esse período dos anos 90 desses filmes foi uma resposta às críticas feministas dos anos 70 assim a atração fatal inclusive tem um remake em formato de série com a Lizzie Kaplan e o Joshua Jackson na Palma de Clube eu acho que não vale a pena nem sei mas eu acho bizarro esses remakes imagina uma série de uma mulher fazendo loucura e é um filme assim na real perdão ai tomada que cancelem mas por que que eu tô desejando mal é pras pessoas né mas tá tudo bem então a gente tem voltando pra Final Girl então a gente tem a Final Girl então a gente tem justamente né até podemos retomar aí né vocês querem mulheres independentes protagonizando filmes tudo bem mas elas vão ser loucas assassinas aqui no Slasher a gente tem mais ou menos esse movimento as mulheres entram no protagonismo do horror mas a partir da qualidade a partir de sua qualidade enquanto vítima ela é aquela que sofre a violência e ela também não tem requintes de crueldade né a Final Girl ela não ela foge é o que ela faz ela foge de novo com exceção da nossa rainha King Master é como é que é o nome dela que eu esqueci a rainha Master do Halloween esqueci Emily Curtis sim mas como é que é o nome dela no filme gente eu tinha notado falou Lauren Lauren isso com exceção da Lauren que a Lauren enfim a Lauren ela 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 vai pra cima ela ela tenta matar ela enfim mas normalmente essas Final Girls elas também elas se defendem e elas matam por assim por sorte porque tipo ah sou obrigada a enfiar a faca aqui no coração do cara eu enfia tão bem enfiado que ele volta dez vezes antes do negócio coisear mas enfim do Slammer Party ela tipo ela nem enfiou a faca no cara o cara se jogou em cima da faca pra conseguir morrer mais ou menos isso é achei que ele escorregou só que era burra porque assim ela dá uns golpes nele mas ele não morre né aí pra morrer ele mesmo se joga assim tipo ela não é aquela coisa tá daí eu subo em cima do cara e cravo a faca não é não tem tanta tanta violência é e é importante também dizer que não confundir Final Girl com heroína ela tem um outro a heroína ela tem muito mais ela é muito mais ativa do que do que uma Final Girl então aqui tem essa entrevista com a Gabriela Laroca Laroca não sei como é que fala ela é uma pesquisadora aqui do Brasil maravilhosa recomendo muito que vocês leiam o trabalho dela ela fez mestrado doutorado sempre pesquisando a questão do feminino da mulher no cinema de horror e aí ela vai falar de um lado temos a Final Girl que geralmente uma moça boa e virginal que obedece todas as regras e consegue de alguma maneira sobreviver às atrocidades do enredo e de outro todo eu botei toda todo um grupo de jovens extremamente sexualizadas e descartáveis que raramente lembramos os nomes ou as histórias que morriam depois de desobedecer as regras em relação ao sexo drogas e comportamento sem contar os requintes de crueldade e violência direcionado a esses corpos femininos mas voltando lá para o mais voltando para o pânico e das suas subversões aqui a gente já tem um ponto de subversão no pânico 1 a gente tem a Sidney a gente tem a Sidney a gente tem aquele primeiro ato ali aquele prólogo digamos assim que é com a Dwayne Berryman no telefone corre aquela coisa bem básica bem clichê de filme slasher corta para a Sidney aonde? em preliminares sexuais dentro de um quarto com namorado aí acabou tudo a gente tem uma nova final girl aqui já sexualizada já e está tudo bem e ela vai sobreviver ao final tudo bem ela transou ela transou ela está querendo transar ela está querendo transar mas ela vai sobreviver até o final ela é forte ela é inteligente ela é tudo isso que legal né viva o feminismo viva a tudo isso sim e não a gente tem questões mercadológicas aqui muito importante da gente parar para pensar 1996 o que que estava acontecendo em 1996 no ramo musical pessoas que tem mais de 35 anos vão saber Spice Girls Spice Girls a gente tem ali todo aquele rolê Gil Parry nananã mas a gente tem todo um bando de adolescentes meninas que se tornam consumidoras Pânico foi o filme de terror mais visto por mulheres porque enfim porque é o melhor filme de terror do mundo não é muito bom mas não é o melhor do mundo mas não tem mulher sendo objetificada e escarniçada nua na frente da câmera e isso é muito bom e a gente gosta de ver assim morrendo com dignidade se é para morrer morre com dignidade e revida e vai para cima nesse período também um pouquinho depois alguns anos depois a gente vai ter Titanic que não tem nada a ver com horror apesar de ser meio tenso aquele final mas Titanic só foi o sucesso de bilheteria por causa das meninas adolescentes só por isso então você vai dizer meu Deus que maravilhoso se não fossem as meninas de 15, 16 anos indo pedindo dinheiro para o pai ganhando sua mesada ou começando a trabalhar porque 16 anos já começam a estagiar esses rolês todo Titanic tinha flopado então aí a indústria lembram né a Hollywood faliu uma vez Hollywood não quer falir de novo então o que a gente faz a gente vai dar ao público o que eles querem e o público o público de mulheres querem ver mulheres fortes querem ver esses protagonistas então vamos entregar isso a elas porque elas estão podendo pagar por isso isso é um outro contexto também elas se tornaram mais independente então dá-se isso a elas eu acabei com a ilusão agora de todo mundo em relação ao cinema mas é tudo dinheiro gente tudo dinheiro tudo dinheiro eu estou chocada como eu sou uma pessoa influenciável eu sempre gostei de acreditar que isso é minha opinião própria mas eu nasci em 83 então assim eu sou cria dos anos 90 e tudinho que tu falou eu sou essa pessoa não eu também Titanic eu acho que no cinema eu vi três vezes porque assim é isso uma vez eu fui ver com meu pai e minha mãe outra vez eu fui ver com o namoradinho e sei lá e outra vez com as amiguinhas entendeu Deus me lê não gosto nem de lembrar não exatamente não é isso e a gente é muito influenciável mesmo e a indústria não é boa e era um período do que a gente estava legal de pelo menos eu já estava eu não sei se eu já não estava trabalhando ainda mas meus pais me davam mesada e eu ia no cinema eu podia ir no cinema claro que não ainda é um ano mais nova que eu com certeza tu não estava trabalhando mas sim a gente tinha acesso a crise não era tão grande dava para ir no cinema a crise não era tão grande é e tinha uma liberação maior para nós tipo assim eu não precisava ir no cinema com meu pai com a minha mãe junto eu acho que eu tinha eu tinha não tinha uns 14 15 anos o máximo que era eles me deixavam na frente assim do shopping na frente do cinema e eu entrava e eu assistia então tinha já uma coisa assim vamos deixar essa pessoa independente aí é eu tinha liberação mas assim era meio que um programa maior do meu pai no cinema desde a infância então né ele ia bastante também é eu ia sempre sozinha meus pais não curtiam muito só achavam eu meio doida na verdade nossa eu vou no cinema sozinha direto vou bem mais sozinha hoje eu vou direto falei tá falei 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 disso falei do pânico era isso que eu tinha para falar do pânico acabar com a ilusão de vocês era isso o que mais que nós vamos ah isso mais uma da entrevista da Gabriela Miller Laroca o mais interessante que sejam essas transformações devemos sempre lembrar que não são inocentes completamente revolucionárias esses novos slasher os adolescentes dos anos 90 e 2000 tinham interesses comerciais econômicos claros visando um público mais stream sem contar que a representatividade da final girl e essa mensagem feminista ela coloca entre aspas que ela traz ainda ficam circunscritas a uma jovem branca e de classe média isso é assim não tem nem tem alguma coisa para comentar eu não tenho né é isso Rose e Rose que está animando não e me vem também a questão de que o cinema sempre teve muito ou melhor ele foi muito apropriado né pelos governos totalitários né como propagar como propagar a biologia exatamente então é tudo é dinheiro e né tipo quem tem hegemonia vende o seu peixe né exatamente eu queria até abrir um parênteses outro parênteses gente desculpa alguém aqui além do povo de Porto Alegre o povo de fora de Porto Alegre conseguiu eu mandei agora há pouco né mas alguém já tenha já tinha visto o raia patro o Emiliano Cunha o Michael não a Rose não viu também então eu vou fazer o parênteses amanhã esse foi o que tu mandou hoje do filme de ontem não vi ainda gata eu vi no fim de semana ah tu viu no final de semana não foi o de ontem gente eu vi é porque eu peguei ele no YouTube é garoto Mineiro não é bobo né Mineiro é isso aí se tu quiser falar tranquilo porque eu também não vou conseguir assistir amanhã tá não é que eu queria fazer um tá vou fazer o parênteses então não não dá não vou fazer faço amanhã então que pelo menos a maioria viu porque senão é um spoiler muito grande Rose daí as pessoas não falam não falam é um spoiler que é uma relação do cinema de horror com a mulher monstro é então assim porque tudo tudo nessa nesse curso agora um parênteses real prestem atenção no que eu vou dizer tudo nessa nesse curso aqui leva a uma a um só objetivo a uma só constatação que é o brilhantismo de quem Brian De Palma então eu gostaria olha eu assisti um dublê de corpo e eu vou ter que concordar viu vou ter que concordar agora eu estou aplaudi esse filme do começo eu gostei muito de dublê de corpo também eu assisti até meia noite no dia em que a Lu me deu uma mijada vai assistir eu assisti é muito bom tem que assistir é muito bom então agora eu vou vocês repararam ele botou no meio o janela indiscreta tem tudo maravilhoso ele botou toda a filmografia do hitcock ele reciclou o hitcock só isso eu não assisti a janela indiscreta ainda por favor não me julguem mas eu tenho mas eu olhei e eu assisti isso aqui é a janela indiscreta eu já sabia sim porque já é já está no imaginário né mas tem uma uma cena do do vértigo que é da floricultura vocês estão lembrados que ela vai comprar o buquê de flores e o cara que eu esqueci o nome fica olhando ela pelo espelho e ela aparece refletida no espelho tem uma cena igualzinha no dublê de corpo só que se passa no no filme pornô que ela está lá colocando a cinta liga e ele começa a olhar no mesmo enquadramento é o mesmo enquadramento gente é o brilhantismo gente que homem mas voltando a questão do que homem é este maravilhoso misógeno sim mas poxa palma que droga é vejam Query a estranha porque ele tem relação com o filme do Emiliano Cunha eu também achei é total é gente Query eu já vi Query é estranha? ah te ferrou te ferrou te ferrou o que que tem? e o Query é estranho ele entra também nessa vertente do cinema de horror terror mas daí não mais trazendo o arquétipo digamos assim da Final Girl existe também o arquétipo da mulher monstro que daí é a Carrie que aí é a a lá a menina do exorcista e que é interessante da gente observar a menina do Jennifer's Body talvez? quem? da do daquele da Megan Fox acho que não né que na realidade ela é monstro desde o início olha não entra 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 também entra mas depois ela é monstro desde o início mas depois lá no meio do fim mostra porque que ela virou monstro né sim é bem interessante na realidade acho que estaria pra pra fazer esse esse negócio da mulher monstro porque é até mais ou menos a metade ali que diz que ela é monstro e é finalmente revelado no final então exatamente e é interessante observar como qual é o contexto do surgimento dessa mulher monstro né nos filmes de horror tá sempre vinculado aí que entra o filme do Emiliano Cunha isso dá pra dizer que não que não é um spoiler tão grande mas essa é a ideia da puberdade essa ideia da adolescência então elas começam a menstruar a menina lá do exorcista não fica muito claro mas enfim é uma jovem adolescente que tá passando por essas transformações hormonais e aí vem o demônio e possui a Carrie aí menstrua e daí começa a botar fogo em todo mundo enfim é interessante da gente pensar esse negócio e o filme o o o Raia 4 ele pega um pouquinho isso assim sem mais tá vamos lá vamos lá vamos lá já falei da Final Girl já falei isso daqui também agora vamos aqui porque nem tudo tá perdido tá gente eu falei tudo bem é tudo mercado é tudo isso é tudo é tudo mas também existe uma frase do Foucault que eu gosto muito e que a gente deve levar pra vida tudo bem tudo é poder tudo é poder mas onde há poder há resistência então Foucault é foda pra caralho né vamos pro Léo o Léo o Léo Mãe de Pet Mãe de Pet exatamente o The Palm ficou pra mim na minha vida forever então onde há poder à resistência e eu acho que o Massacre da Festa do Pijama ele tá inserido muito muitíssimo nessa ideia de resistência porque a gente tá aqui nos anos 80 é num filme enfim anos 80 é um filme slush mas é um filme slush dirigido por uma mulher e roteirizado também que eu esqueci o nome é Annie Brown eu acho o nome da roteirista que é uma roteirista e é uma ativista feminista é e o Massacre da Festa do Pijama ele é um filme que ele subverte muitas coisas muitas coisas justamente dos dos clichês que a gente chama fala né dos filmes de terror horror então a Amy Rodman ela se apropria desses clichês dessas convenções do gênero do gênero horror pra subverter e ela se infiltra no próprio sistema assim então ela quase lê as regras do jogo como é que é o jogo do cinema de horror e ela bom eu vou jogar nessas nessas regras mas mudando algumas peças aqui eu acho assim um filme brilhante tem algumas coisas sim que eu acho que são bem questionáveis no filme e ela também traz isso em algumas entrevistas e eu queria ver com vocês que eu acho que ela encontra alternativas interessantes porque a gente volta àquela ideia do tipo diretor manda mas não manda tanto assim esse filme ele foi produzido pelo Roger Corman o Roger Corman ele é coloquem no Google ele é assim eu acho que ele é o maior produtor de filmes base lester horror do universo assim ele é muito muito famoso muito importante ele produziu muita coisa se eu não me engano ele produz eu acho que ele está vivo ainda ele chegou a vir aqui para Porto Alegre no Fantaspoa que teve enfim ele é muito importante ele é referência para o cinema de horror e esse filme foi produzido pelo Roger Corman então a Amy a Amy a Amy a Amy Jones ela conta que porque o Massacre da Festa do Pijama ele até exagera na nudez das mulheres assim ele tem muita nudez o filme já tipo primeiro plano já tem peito na tua cara assim é bizarro e aí quando eu vi a primeira vez antes de ver a entrevista eu pensei assim não eu acho que ela está exagerando justamente para causar esse incômodo esse desconforto de propósito mas ela disse que não ela disse que ela foi obrigada a meio que tipo o Roger Corman diz assim ah tem que botar umas bundas tem que botar uns peitos porque o Roger Corman bota ele no Google aí mas tem uma cena tem alguns momentos do filme que é de nudez que é muito explícito mas que enfim eu acho que tem um quê de crítica ali muito interessante eu quero mostrar para vocês agora vai dar tempo vai dar tempo como eu falei né eita eu adoro essa música eu vou mostrar um trechinho da cena vai ter cena de nudez aqui né porque o filme é só isso também praticamente cadê tô abrindo foi essa cena eu acho muito emblemática mas prestem atenção não vou falar nada prestem atenção só tá tchau 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 Sim, eu amo todos esses grandes caras com esses pequenos cachorros. Como você? Sim, eu faço. Mas eu amo o futebol. Como é que? Bryan Sipes, ele é um garoto. Sim, eu sei o que você quer dizer. Meu Deus, eu espero que você tenha tomado o seu cabelo mais rápido. Você vai para uma festa hoje? Onde vai estar? Em que casa? Eu não sei, eu tenho que estudar, eu tenho que testar no dia. Trish, se inscreva. Ai, cadê vocês? Botou. É muito... Essa câmera, assim, eu acho que nem nos filmes dirigidos por homens ela é tão evidente, tão marcada. Eu acho que a Amy Holden, eu acho que ela ficou tão puta, tão puta, quando o Roger como falou assim, não, tem que botar mulher pelada. Você tem que botar mulher pelada, você vai ver, vou enfiar na bunda essa câmera nas outras pessoas, de tanta raiva, ela deve ter feito isso, deve ter ficado muito puta. Mas, em compensação, eu gosto muito porque eu vejo uma subversão aí. Vocês conseguem ver alguma coisa a mais, além de bunda? Eu gosto da cara da Tietchan. Elas sexualizam homens no diálogo. E para mim, né, no final desse diálogo, elas dão uma olhada meio, hum, vamos se pegar, eu achei. Tem, total. Tem, total. Tem a sutileza do nudismo masculino, né, que não aparece nunca o pênis, o órgão de trocadilho ali. Sim, sim. Mas eu acho que, eu nem sei se tem, eu sei que no Japão, nos filmes japoneses, porque existe até, existe um pornô japonês que chama Pornô Rosa. Tem um nome japonês que eu, obviamente, não vou saber reproduzir aqui. Mas os filmes pornô japoneses, eles têm uma regra, assim, não, e tipo pornô explícito, digamos assim, que seria, ah, botar aqui num X vídeos. Mas no Japão não pode aparecer o órgão genital de ninguém. É só peito e bunda. Então, não sei se essa regra de não pode aparecer nos filmes mainstream, obviamente, não pode aparecer no... Deve ser interessante, sim, os filmes japoneses pornôs também. Tem umas histórias legais. Enfim. Tem essas subversões aqui, então, é exatamente isso, assim, elas sexualizam corpos masculinos no diálogo, assim, que é, a gente já vê, e a menina tá ali junto, né, a nossa Final Girl, ela tá ali sexualizando junto. A nossa Final Girl foi uma maconha, né, também, no meio do filme, então ela é já, a Final Girl, já desconstruidona. E tem essa tensão sexual entre as duas, né. Não, por acaso, é entre as duas que o assassino é morto. A broca, que é o símbolo fálico do homem heterosexual, é... E o cara é castrado ali por elas, né, justamente pela mais... E, ah, isso eu esqueci de falar. Eu falei do lance dos requintes de crueldade? Que a Final Girl não tem esses requintes de crueldade. Falei sim, o Michael falou, tu não tá prestando atenção, Ana, que... É... Ou o Michael tá mentindo também, a gente jamais vai saber. Tá mentindo lá no PPT, no finalzinho, tem requintes de crueldade da Final Girl antiga, né. Olha aí, ele tá prestando atenção, Ana, viu? Dessa questão dos requintes de crueldade, a gente vê que, sim, a menina, que eu esqueci o nome, a menina que tá na festa do pijama lá, ela tá mais sensível, mais assim, né. Mas a outra que vem pra ajudar, a outra vai muito pra cima. Ela é ela que castra, assim. Ela é... Vai muito pra cima com muita vontade e destrói o cara, assim. Então, a gente já tem ali uma união ali, uma parceria feminina. Já muito... Uma solidariedade, né, vamos falar assim, feminina e que vai pra cima. Eu até ia comentar que eu achei que a Final Girl não seria a Trish. Seria a vizinha. A menina nova. Porque ela não tava, porque... É por uma questão dos filmes slashes, né. De, tipo, ela é a menina que não foi, ela tava em casa com a irmã e tudo mais, entendeu? Ela tava toda vestida, ela não tava de pijama nem nada. Então, tipo, a sensação que eu tive é que ela ia ser a Final Girl e daí... Foi mais... Mas tem uma questão subjetiva. Perdão, te interromper. Mas tem uma questão subjetiva de, tipo... Ela não é representada como uma pessoa sexualizada, mas tem um subtexto ali. Eu lembro quando falam da cena da revista lá, que ela tava naquela interação com a irmã. Então, tipo, é bem no subtexto, assim. Eu achei isso muito interessante, assim. Exato. Mas eu também vi ela como uma Final Girl também, né. É, as duas são Final Girls, né. São duas mulheres, duas Final Girls. E isso eu não falei, Michael, da questão da Final Girl também. Que existe também nesse período aí uma subversão que vem do Halloween com a... Ai, não. É a Nancy. Que é a Jamie Lee Curtis. Eu esqueço o nome dela. Lauren. Hã? Lauren. Lauren, obrigada. Que é a Lauren... Até então, as Final Girls, elas não morrem no primeiro filme. Elas voltam no segundo filme, morrem no início, pra passar o bastão pra uma Final Girl mais jovem. Ai, que legal. É, pois é. Quem sobrevive, quem subverte isso é a Lauren do Halloween. Que ela volta, 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 muito. Em todos. É a primeira Final Girl que volta. E depois, né, a Sydney também segue nessa vibe de voltar, voltar, voltar. Mas até então, as Final Girls, elas sobrevivem. Mas não se mantém na franquia, digamos assim. Mas voltando aqui pro Massacre da Festa do Pijama. Vamos ver outro trechinho também que é. Qual é que é? Então, o que você tava falando, pensei, a irmã também, a irmã pequena, é uma personagem bem interessante, né? Ela é toda pra frente e tal. Ela é tipo uma outra geração que tá à frente aí também, né? E ela não é tão... Uma menininha básica, ela é diferente, né? O estilo dela. Ela é toda corajosa e ela participa lá do final das lutas finais, né? Então, é tipo uma geração de mulheres que é nova, né? Que tá saindo mais à frente ainda, né? Nessa questão aí do... Sim, e que também traz todo o lance da sexualidade também, né? Porque enquanto as irmãs, elas já estão ali meio que pegando geral. Elas já estão transando, porque elas já são mais velhas. Ela tá ainda na fase do primeiro beijo. Que ela liga. Ai, meu Deus, eu beijei. Foi horrível. E não sei o quê. Todas as meninas estão sexualizadas ali. Todas as três e uma outra geração também. E sobrevivem, né? Tá, tudo bem. Aquela personagem que era, que poderia até ser mais a inocente boba. Não tem ninguém inocente, assim. Eu também gosto da personagem da irmã. Eu acho maravilhosa. Tem uma outra subversão aqui nesse filme. A gente falou de Hitchcock, né? Vamos ver se vocês sabem o que é a subversão. Desse ponto aqui. Não sei se vocês lembram desses dois personagens, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vocês lembram desses personagens? Quem foi que tiveram as mortes mais violentas no filme? Os dois. Os caras, os caras. Principalmente esses dois. Um deles, inclusive, as duas cenas... Um deles tem uma cena que eu vou mostrar agora, que é a cena da morte dele, que é a cena bem demorada e que é uma cena muito importante no filme, porque tem ali todo um rolê que eu já vou falar para vocês. E o outro tem a agonia, que isso é muito explorado nos filmes de Slash do lado feminino, da mulher ensanguentada nua se arrastando, implorando por ajuda. E isso acontece justamente com o outro. O que está sendo punido aqui? Porque, com a exceção da Final Girl, todas as outras meninas que transam, que fazem sexo, que se drogam, que são para a Frentex, morrem, morrem de forma violenta. A gente acabou de ver no Sexta-feira 13 com machado no meio da cara. E um close ali mostrando, olha só como, né, escrachado na nossa cara, de uma forma bem violenta. Elas são punidas por isso. O que a Amy Jones faz? Ela pune também. O que ela está punindo aqui? Os tarados. Voeirismo. Vocês não foram convidados para essa festa. O que vocês estão olhando as meninas aqui? Agora vocês vão morrer e vão sofrer. Não é incrível, gente? Não que isso tenha que ser feito na vida real, tá, gente? Ah, eu achei super justo. E acho que a gente podia adotar, inclusive. Não, adotar sim. Essa é a solução. Eu acho que é por aí. Tem que fazer menção honrosa por a morte do entregador de pizza, que eu acho que assim também é uma das melhores cenas do filme. Uma das melhores traves. Perdeu os olhos. E ainda depois você viu de mesa ali, de centro, eu acho. Gente, eu amo... Eu acho que isso é emocional. Me senti abrangida, inclusive. Demais, demais. E isso também é um ponto, assim, são as jovens, assim, mas elas não estão, assim, tá, tem berro, porque filme de terror tem que ter berro, não adianta. Tem que berrar, tem que gritar, paciência. Mas... Mas eu acho muito legal que elas meio que normalizam, assim, ó, bom, tá todo mundo morrendo, tenho morto aqui, estou com fome. O que podemos fazer diante disso, assim? O senso prático é maravilhoso. E eu concordo com isso. Tem um troço muito legal que eu gosto também, não sei se eu estou viajando. Igual, nesse início lá, eu achei meio esquisito mesmo, a diretora mulher, e a primeira cena é meio que a mulher tirando a toalha, né, e aparecendo ela assim, aí depois tem essa que vai direto para a bunda e tal, e depois é melhor, tem tipo um olhar entre as duas, meio assim, eu achei interessante, falando, beleza, está indo para o outro caminho, né, se você passou isso aí, com certeza tem alguma coisa, porque, né, vai ser um filme legal, então aí é sensacional. E nessa cena, eu achei, eu vejo esses caras, bobos, tarados, sei lá o quê, que a gente viu que são os dois perdedores da escola, não é aqueles caras galãs e tal, e na hora que eles estão olhando elas, eu achei que foi, também tem essa questão na nudez, tem a exploração, mas é muito mais naturalizado, e elas estão colocando roupas confortáveis de ficar em casa, tranquilas, acho que é uma nudez mais natural, e tipo, o final, na hora que, meio que elas vão descobrir, eles não descobrem, porque eu estou olhando pela janela, ela está jogando cinzas de cigarro de maconha fora, né, tipo assim, ó, a gente está aqui fazendo essas coisas, divertindo, a gente está nem aí para esses caras aí e tal, eu achei a Jocena que se encontrou com isso. Tanto que depois que eles entram lá na casa, elas meio que, tipo, a gente não vai nem voltar para as roupas que a gente estava usando antes, entendeu? Foda-se vocês. Exato, e eu acho que tem muito essa vibe, assim, justamente de naturalizar, que era um encontro de meninas, jovens, e não é nada daquilo ali que estava acontecendo, eu acho que essa foi até uma indireta para o Roger Corman, nada do que está acontecendo aqui é para ser oferecido ao olhar masculino, nada disso daqui é objeto do olhar masculino, são um grupo de mulheres que estão, o problema aqui não são elas, o problema aqui são eles, então eles vão morrer e sofrer, muito sofrido nessas mortes. É, agora que eu pensei aqui, tipo, um cinema normal, horrível, estadunidense, seria, na hora que elas estivessem tirando a camisa, aí estaria tudo em câmera lenta, de outro formato, ela estaria levantada, assim, os caras estariam falando, teria uma música, mas não, ela estar conversando sobre as coisas delas, sobre, sei lá, quem estava transando, sei lá onde, sei lá o que aconteceu, elas estão em posições normais de você tirar a roupa e colocar outra roupa, né, não está naquele formato super sexualizado, levantado, assim, né, normalmente. Ah, vai vir a dar meio vestiário masculino, né? Então, pergunta, quer dizer, eu não sei, nunca entendi no vestiário masculino. Vocês mulheres costumam se trocar? Ah, tá. Vocês costumam se trocar? Vocês costumam se trocar, assim, como nesse filme, porque eu não tenho esse hábito, assim. Como assim? Olha, nem... Eu achei a cena super forçada. Eu achei uma coisa, uma coisa é o, uma coisa é depois o esporte, tal, tudo, estão ali dividindo o banheiro, ok. Mas, tipo assim, é isso? Talvez seja uma experiência profissional, não. Não, eu já tive essa experiência. Ah, entre amigas, oi, ai, tá tudo bom, tipo assim, dois centímetros do... Já. É, é que eu... Depende da intimidade, né? É, depende bastante da intimidade, assim. É, é que eu tenho quatro irmãs, eu já fiz, né? Eu já morei com... Talvez eu tenha ficado meio cansada. Pode ser, pode ser. Eu já morei com colegas, a gente era assim, quando a galera vem se arrumar que antes de festa também é assim. Existe, isso existe, tá? Não, no teatro, quando eu fazia teatro, eu super existia, mas nesse contexto, eu e minhas amiguinhas, oi hoje em dia, ai, gurias, vêm aqui em casa, vamos fazer festinha no pijama. Aí, eu sei. Mas tem as limitações, né? Limitações, que é um filme, que é feito pra isso, que tem esse cara, o produtor aí, que vai pedir isso. Então, o que a senhora falou, ela tá subvertendo, meio que jogando dentro das regras, mas tentando sair delas também, né? É, tentando trazer uns negocinhos, assim. Mas o que eu ia dizer sobre a troca de roupa, se fosse no cinema mais, que ia ter alguém ali esfregando um hidratante na coxa, por exemplo. Ninguém tá passando creme hidratante. A música ia ser aquele, oh yeah, sabe? Olha, tá a última ceninha aqui pra acabar. Que essa, assim, é meu xodozinho. Essa é meu xodozinho. Essa daqui tá no meu top 10 cenas de filme. Eu tenho top 10 cenas de filme. Ó, o cara morrendo com a facada e corre, coitado. Ai, não, acho que eu botei muito pra cá. Mais pra cá. É a única que não é do Brian De Palma, né? Pode falar. É a única que não é do Brian De Palma, porque, porque, ainda, né? Eu não sei. Brian De Palma tá vivo. Ai, não tá conversando por mim, eu tô falando. Não, não tá compartilhando, colega. Não tá compartilhando, Lu. Não tô? Ah, não deu. Desculpa, desculpa. Tudo bem? Falei. Eu só fiquei preocupada. Não, eu nem achei, eu acho que eu mantei errado aqui, a cena. Pera aí, vou botar mais pra frente um pouquinho. Não, não vou botar, é aqui mesmo. É daqui mesmo que eu criei. Olá? Alguém? Alguém? Valerie, alguém de casa? alguém? Alguém? Você sabe o que eu disse hoje em dia em dia? O que o Paulo disse? O que o Paulo disse? O que você disse? Valery, open up! Hey, Candy, come on! Cade, você está me freando! Oh, God! Oh, God, please! Oh, please, open up! Oh, God! Oh, God, please, Valery! Oh, God, please, Valery! Obrigado. É uma ironia, é uma finesse, é... Metalinguagem, muito bom. Metalinguagem total, aqui a gente tem um exemplo lindo de montagem paralela, eu nem vou trazer aqui um trecho, eu botei estar errado aqui, porque eu não mudei no IPT, eu usei de modelo e me ferrei. Mas é da tese do Luiz Carlos Oliveira Júnior, ele faz uma análise, não chega a fazer um capítulo, é uma sessão da tese dele, ele vai fazer uma análise desse filme, justamente a partir do dublê de corpo do De Palma, porque a tese dele é sobre o vértigo do Hitchcock, então ele vai pegando todos os desdobramentos da obra do Hitchcock, no cinema, e aí ele vai pegar aqui o Massacre da Festa do Pijama para fazer essa análise, para pensar a cena da Broca lá no dublê de corpo do De Palma também. E aí ele vai escrever o seguinte sobre essa cena, ele vai fazer uma breve análise sobre essa cena, que eu acho que é isso, assim, Jones devolve aos homens, num jogo de montagem perfeitamente consciente de sua ironia, o sadismo estético que geralmente é visto nas cenas de assassinato de personagens femininas no Slasher. Então, assim, essa cena, ela deixa muito, muito evidente, porque ela faz essa montagem paralela, e ela sobrepõe a imagem e o som do filme de terror que a outra menina está vendo, que é uma mulher gritando. E esse grito feminino é o grito que sufoca o grito do homem, assim. E, gente, que mulher, né? E pensar que ela hoje está fazendo Beethoven, o filme do cachorro. Não sei se alguém aí gosta de Beethoven, enfim, o brilhantismo do Beethoven. Todo mundo precisa reformar a cozinha, Lu. Todo mundo precisa reformar a cozinha. Nossa, mas eu acho que ela merecia um espaço maior do que ela tem hoje, assim, sinceramente. Sinceramente, eu acho que ela tinha que ter um espaço muito maior. Eu acho que se fosse hoje, esse filme hoje, se ela tivesse, enfim, né, com a idade de 82 hoje, que ela, né, início da carreira e tudo e tal, essa mulher estava assim... Vrum! Essa mulher estava na E24. Estava. Estava concorrendo a Oscar, tudo. Linda, maravilhosamente, bem. Mas, assim, eu gosto muito dessa cena, porque aqui a gente tem que... A gente estava falando dos clichês, né? A gente tem todos os clichês aqui. A mocinha desesperada, os gritos de horror. E a mocinha outra, uma das final girls, assistindo tudo passivelmente, tipo... Né? Não posso fazer nada para ajudar, né? Não é o meu lugar narrativo de te salvar de alguma coisa. Sinto muito. Posso fazer um questionamento? Por favor. Por favor. Será que ela não conseguia mesmo ouvir os gritos dele? Ou se ela optou por ignorar? Não, acho que ela não ia ignorar, assim. Nada no filme leva a crer que ela iria me ignorar, assim. Não, porque na cena, assim, ela demora muito tempo e a gente consegue ouvir os dois, né? De que em alguns momentos ele estava realmente gritando. Mas é que também, eu acho que essa morte foi depois da garagem, né? Foi depois da garagem. Ah, então pode ter sido por causa disso. Ela pode ter pensado, tipo, ah, eles estão só de galinhada, de frescura aqui do lado, não vou nem me mexer. É, foi depois da garagem. Eu também achei ela muito menininha, pra, tipo, se ela tivesse ouvido ignorar que alguém estava morrendo na porta dela. Até porque, tipo, ela entrou na casa lá das meninas até aqui, né? Ficou esnobando ela e coisa arada e estava todo preocupado. Sabe de nada. É. Mas eu gosto muito desse filme, muito bom. Vocês gostaram? Agora que eu pergunto depois que eu terminei. Eu gostaria muito que no 2 tivesse alguma coisa, sabe? Mas provavelmente não... Não, eu quero ver os dois. Eu quero ver. Não, eu não assisti. Eu não assisti, por isso que eu tô dizendo que eu gostaria muito que tivesse alguma coisa das que... Eu vou dar um spoiler, é muito ruim. Muito ruim, muito ruim. É engraçado. Ah, onde que tá o 2? Tem que baixar. Ah, nas internets. Ana, você tem que descolar o Google, botar nome do... Ai, deixa eu desligar. Parar de gravar. Não, essas coisas eu deixo pra Ana que ela é melhor. Ela é melhor escavando. Acabou de gravar? Tem que...